E olha, o aplicativo Uber nem completou a primeira semana de atividades em Presidente Prudente, mas já tem sido bem avaliado pelos usuários. Se para passageiros é uma forma de economizar, né? Para motoristas é uma chance de renda extra. E olha só esse número, mais de 300 pessoas aguardam a liberação para começar a dirigir pelo aplicativo na cidade. O Uber chegou a Prudente e trouxe oportunidade. A Rose trabalhava como diarista, mas sempre teve vontade de ser motorista. Viu no Uber a chance de aumentar a renda. Surge a oportunidade de estar entrando na Uber, aí eu estou ansiosa e na expectativa que seja bom. A princípio, o início das operações do Uber em Prudente causou alvoroço. Gente ansiosa em utilizar o serviço. Eu estava esperando isso aqui. Pensei, meu, já chegou em um monte de lugar que não vai chegar nunca. Segundo a empresa, o sistema começou com 54 motoristas em Prudente. Nessa fase inicial, a categoria é o Uber X, onde os veículos precisam ser acima de 2008, quatro portas com ar-condicionado. Só para ter ideia de como o serviço era esperado, o próprio Uber informou que até a sexta-feira passada, quando iniciou-se a operação aqui em Prudente, havia mais de 340 motoristas aguardando aprovação para começar a trabalhar. O Caio pegou carona na novidade, baixou o aplicativo e utilizou o Uber durante o fim de semana. Disse que fez economia. Quando você chama, acaba que não tem um atendimento assim tão rápido, mas nada que afete, nada que causa transtorno, nem nada. Eu achei bem legal. Compensa porque a diferença é muito grande de valor, por exemplo. Para eu poder ir, eu paguei um valor, ir e voltar, paguei um valor que eu pagaria só de ida de um táxi. Opinião, aliás, que a maioria das pessoas tem sobre o Uber. É bacana, é mais facilidade para o cidadão, né? E mais economia para a gente, né? No bolso, vai gerar mais emprego. Eu dei uma pesquisada, parece ser bem mais barato que o táxi, e parece que é o mesmo preço do mototáxi, alguma coisa do tipo. Vai ser vantagem para nós, né? Pelo menos a gente não vai pagar aquele pressão alto, né? Quem não está muito contente são os taxistas. Não quiseram gravar entrevista, mas é possível notar um clima de insatisfação. Segundo o Uber, os preços das corridas podem ser até 70% mais em conta. Sempre a concorrência vai trazer algo de melhor para a gente, né? Seja uma diminuição do preço dos serviços e tudo mais, né? Isso é fundamental. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura de Prudente, que informou que o serviço não é regulamentado na cidade e que não recebeu nenhuma informação oficial sobre os trabalhos. O Uber informou que o serviço é regulamentado por uma lei federal da mobilidade urbana. Diz também que, para o município, a regulamentação é importante para que os tributos gerados fiquem nos cofres da Prefeitura. E aí E aí E aí